Todos os anos a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a igreja a qual faço parte, promove um projeto chamado Impacto Esperança. O que é o Impacto Esperança? É uma distribuição de livros em massa em toda a América do Sul que falam de esperança. Esses livros falam de esperança. Esse ano, com a pandemia, temos um novo normal. A entrega será diferente, com todos os cuidados possíveis e de formas diferentes. E eles desafiaram a igreja, esse ano, a fazer a entrega do seu jeito. E eu farei a entrega do meu jeito. Todos os anos nós temos um livro de forma física e, de alguns anos para cá, eles passaram a disponibilizar o livro em PDF. Você pode baixar da internet através de um link. E também o áudio do livro, né? Se você entrar aí na internet e pesquisar A Maior Esperança, você vai ver o livro gratuito para você baixar. E até aqui a opção de você baixar e tudo, você pode estar conhecendo os autores. Então está muito fácil. Como é que vai ser a minha entrega? A minha entrega é diferente, a entrega do meu jeito. Não sei se vocês conhecem um site chamado Omigo. Omigo é um site onde pessoas diferentes entram para conversar. E eu vou tentar entregar o livro em forma de link. O que vai acontecer? Porque as pessoas têm medo de abrir link, né? É claro! Mas se elas não quiserem abrir o link, eu vou falar para elas irem até a internet e procurarem o livro pelo nome. O livro é A Maior Esperança. Então elas vão procurar. Então eu vou entrar nesse Omigo. Muitas coisas podem acontecer, mas eu serei um Omigo da esperança. Que perdão o meu localismo. Vamos ver o que vai acontecer. E aí, brother. E aí, parceiro. Tá de boa, cara. Tá de boa, mano. Você é de que estado? Resultado. O seu gasto... Para lá? E você? Para lá, cara. Eu sou do Tocantins. E eu estou falando sobre esperança. O que você entende sobre esperança, cara? O cara desligou. Oi? Tudo bem? O que? Tudo bem. Eu não falo inglês. O quê? Oh, ok. Você fala espanhol? Mais ou menos. Burrito. É burrito, eu entendi. Eu compreendi burrito. Como você é burro. Que coisa absurda. Se vocês forem brasileiros tentando me trolar, vocês vão rir agora. Habla um espanhol? Sim. Poquito. Rope. E aí, brother? E aí, mano? Só de boa, velho? De boa, velho. Só escutando a musiquinha aí, tranquilo? É, velho. Cabe demais. Você é de onde? Sou de Brasil, mano. Ah, daqui de perto sou do Tocantins. Cara, eu estou aqui com um propósito, mano. Eu estou fazendo parte de um projeto de uma igreja. Da igreja de antigo. E eu estou falando sobre esperança. Estou até produzindo um vídeo sobre isso. Eu toco na igreja. É? Em qual? Na missão em vida. Eu toco contrabaixo e violão. Cara, então é o seguinte. Eu estou fazendo uma mudança de um livro. Todos os anos a Igreja Adventista distribui um livro. E esse ano o tema é A Maior Esperança. Eu queria disponibilizar com você o livro. Se você tiver receio de entrar nesse link que eu mandei para você, que é normal, você pode pesquisar A Maior Esperança, Igreja Adventista, e você vai conseguir baixar o livro. Como é que vai ser sorteio aí? Não, você já entra e já ganha o livro já. E para você ler é um livro que fala de esperança ou fala de Jesus. E ainda mais para esses dias difíceis aqui. Tá, esperança. Sabe o que significa esperança? É esperança. Repeat, please. Ok. A Maior Esperança. É trem difícil. Ninguém aparece aqui, não? E aí? Me deu o bolo, me enganou. É, eu não sei o que é pior. Vem você entregar o livro na casa de uma pessoa e ela fechar a porta na sua cara ou ela atender e desligar na tua cara. Cala, só parece gente feia no meu bagulho, mané. Não é, mano. Vocês não têm respeito, não. O cara é feio. O cara é feio, mané. Tá tudo assim, não. Não é não, Cri. Tá tudo assim, não. Lógico, cara. Só um pouco. O que acontece muito aqui no Amigo é que entram os rapazes e eles estão procurando moças. E quando vem um cara barbudo, eles pulam fora. Tomara que alguém esteja procurando esperança aqui. Acontece. Tem que subir mesmo pro céu, né? Pode. E aí a gente vai subir. Você cantou agora, posso falar um pouco? Pode. Cara, o que você entende sobre esperança? Esperança é acreditar em um bagulho que vai acontecer no futuro, tá ligado? Você falou esperança é acreditar em algo futuro que vai vir, né? A gente acredita em Deus, que as coisas podem melhorar e vão melhorar e tal. E Jesus é esperança pro mundo. Você acredita nisso, né? Sim. Isso aí, cara. Jesus é a maior esperança. E eu tô aqui, inclusive, pra deixar um livro pra você ler, se você tiver um tempinho. Não é um livro de forma física, lógico que não tem como. Mas é um livro em forma de link. E baixa esse livro, cara. É um livro muito bom. E assim como você falou de esperança, que esperança é acreditar em algo melhor que tá vindo pro futuro, tem coisa boa aqui pra você, viu? Jesus te ama, Deus te ama. E eu tô aqui só pra dizer isso pra você, viu? Valeu, obrigado. Oi, moço. Oi, tudo bem? Tudo bem, e com você? Bem, tirando o calor, tá tudo certo. Pois é, né? Pois é. Eu não sei aí, mas aqui é quente, Tocantins. Aí tá o pai quando a pessoa desliga na cara, hein? Você é de onde? Tô de Sampa, mano. E você? Tocantins. Tocantins é Maranhão, né? Tá zero pra eles. Mano, eu sou ruim na geografia, papo resto, mano. Tocantins é o estado, mano. É o estado... A capital é Palmas. Obrigado. Mano, eu queria só conversar uma coisa rápida contigo aqui. O que você entende sobre esperança, ou esperanza, em espanhol? Na realidade, eu não creio muito, né? Em esperança. Ah, não? Não tem esperança. Em nada? Não, eu tenho esperança em ter um futuro próximo, próspero, mas basicamente é isso. O que você entende sobre esperança? Acreditar no futuro, talvez? Mano, esperança é um bagulho que me falta um pouco, tá ligado? Por que, cara? Ah, mano, eu não sei. Muita coisa que aconteceu na minha vida, tá ligado? Fez eu perder um pouco a esperança, mano, eu acho. Tipo o quê? É invasivo demais eu perguntar? Não, tudo bem. Tipo, ah, mano, coisas que aconteceram, tá ligado? Coisas que abaixaram a minha autoestima, não só fisicamente, mas na personalidade, tá ligado? Eu acho que é pior, tá ligado? Quando você sente que você não é um cara legal, é pior do que se sentir feio, tá ligado? Não é legal. Assim, você acredita em Deus? Não, eu não acredito. E Jesus pra você, quem é? Cara, para mim foi um cara que existiu, e eu não acredito muito em meus milhares. Eu me considero um ateu agnóstico. Mas já que você tá aprendendo português aí, tem amigos que falam português, depois digita no Google A Maior Esperança. É um livro. Lê depois, se você tiver um tempinho. Se você tiver coragem, entra no link, eu te garanto, não tem nenhum problema. Cara, é o seguinte, olha, eu tô falando de esperança, eu faço parte de uma igreja evangélica, mas eu queria só te disponibilizar um livro. Eu vou mandar um link pra você, mas se você não tiver tranquilo em clicar no link, você só digita A Maior Esperança. Você vai ver que vai te direcionar um site, e você vai baixar um livro grátis. E eu sei que você tem um belo futuro pela frente, você é um cara jovem. E, mano, não deixa essas coisas te pararem, não, cara. Dá pra ver que você tem potencial. Não? E aí, brothers? E aí, meu parceiro? É João e Marcos aí, não é, cara? Não, não, não. Chutei, mas errei. Vocês são de onde? Santa Catarina. Eu só queria fazer uma pergunta pra vocês. O que vocês entendem sobre esperança? Esperança, né? Não desistir. Não desistir. A gente é evangélico. Vocês são evangélicos? Que bacana. Sim. Abapai. Abapai. Abapai, olha, eu não conheço. Mas que bacana que vocês são evangélicos. Então vocês acreditam em Jesus e tem esperança? Sim. E tudo mais, né? Ah, bacana, cara. Fico feliz. Eu tô aqui no Amigo justamente falando sobre ele, sobre essa esperança, né? A galera aqui procurou tantas outras coisas, né? Encontrando muito maconheirinho aqui. Isso aí não é esperança pro futuro, né? Você usar droga, você se envolver com isso. Eu quero indicar o livro pra vocês. Vou mandar o link aqui. É a maior esperança. Vocês não precisam clicar no link. Inclusive, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não cliquem em qualquer link que mandem pra vocês. Pesquisem depois o livro. O nome do livro é A Maior Esperança. Tire um tempinho pra ler. E aí, brother? Qual é, qual é? Mano, vou mandar um link pra vocês. Só de boa, né? Esperança. Se você estiver sem esperança, lê o livro depois, viu? Você tem esperança em alguma coisa na vida? No futuro? Ah, Zé. Só de dar um futuro pra minha filha e pra mim mesmo, Zé. Ah, bacana. Mais nada. Você tem uma filha? Tem. Bacana, cara. Que bom. É isso mesmo. Tem que dar o melhor pra ela, né? Tem que ver. Vou dar o máximo. Pois é, mano. Lê o livro lá depois. Eu faço parte da Igreja Evangelica. Eu tô distribuindo esse livro aqui no Omigo. Luta, abraço. Amei todos nós. Prazer mesmo. Eu vou copiar o livro lá e vou ver seu livro. Beleza. Um abraço. Lê sim. É beleza, cara. E aí, brother. Tudo bem? Tô maneiro na barba aí, hein? Pois é, mano. Minha barba tá grande aqui, você viu? Cara, é o seguinte. Eu vou mandar um link pra você de um livro que fala sobre espiritualidade. Esperança. O nome do livro é A Maior Esperança. Viu? Pra você entender mais sobre esperança. Tô passando aqui só pra deixar um livro. Se você tiver um tempinho pra ler, tem um link aqui pra você ler. Se você não quiser clicar no link, não é bom clicar no link de estranho. Você só digita A Maior Esperança e lê o livro. Tá bom? É um presente pra você. E olha, não sei como é que você tá de esperança, mas... Olha firme pro futuro. Vai dar certas coisas. Eu sei que vai. Sim. Tem a esperança, viu? Eu não sei se você acredita em Deus, mas se você acreditar, tem esperança em Jesus. Ele é a maior esperança, viu? Nunca se esqueça disso. E aí? Olá, tudo bom? Tudo certo? Eu tô bem, e você? Tô bem também. Tem um livro pra você ler aqui, eu mandei o link. Certo. Obrigada. Mano, peraí. Não desliga não, rapidão. Vou te mandar um link aqui. Depois lê esse livro, tá bom? Fala sobre esperança. Não, eu sei, boy, tá ligado? Eu vou ler aqui, pode falar. Como é que vocês estão em relação ao futuro, questão de esperança? Rapaz, tá bem crítico pra falar a verdade. Com essa questão da pandemia, a gente fica meio aéreo do que pensar, né? Porque não vai estar muito a gente criar planos pro futuro, você, tipo, tá se estragando tudo, praticamente. Mas eu tô passando aqui pra falar só sobre esperança pra vocês. Eu não sei o que vocês pensam pro futuro, o que tem impedido vocês de viverem um futuro melhor, algo do tipo. Mas eu tô passando aqui pra dizer pra vocês não desistirem, não pararem de tentar, procurarem sempre o melhor pra vocês. Vocês têm um futuro brilhante pela frente, os dois. Obrigada. Obrigada. É um futuro acreditável. Não pode desistir. E também não pode deixar ninguém atrapalhar vocês. Eu só queria falar de uma esperança maior, que é Jesus. Nunca se esqueçam dele, viu? Jesus é a maior esperança. A maior esperança. É, agora vamos tentar em espanhol, viu? Já tentei muito português, vamos ver se eu arranho em espanhol. Eu vou tentar mandar o link aqui em espanhol, deixa eu copiá-lo. E eu vou começar a enviar esse link agora em espanhol. Vamos lá. Olá. Tudo bem? Eu sou de Brasil. De México. Ah, é de México. Pimenta? Muita pimenta? Você me entende ou não? Tá entendendo? Ok. Eu estou falando sobre esperança. Uma pessoa? Não. A palavra mesmo. Esperança. Futuro. Ah, ah, ah. Ok, ok. Inclusive, olha, eu tenho um livro pra você ler, um livro pra ler, que fala sobre esperança. Habla sobre esperança. Eu vou mandar pra você. Ok. La Major Esperanza. E leia o livro, é um bom livro. Tá vendo? Ok. La Major Esperanza. Isso. La Major Esperanza. Posso orar por você e sua filha, sua família? Pode. Muito obrigado pelo contato que eu tive com o João. É um rapaz, um jovem. Mas que a maior esperança dele não esteja em coisas aqui da terra, mas sim em coisas espirituais. Coisas do céu. Eu abençoo essas duas pessoas que oram aqui comigo agora. Que eles tenham um bom futuro. Um futuro com esperança. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, cara. Prazerzão falar. É nóis, mano. Lê lá o livro. Tigo também, mano. Lê lá o livro. Beleza, eu vou ver aqui. Vou ver aqui. Valeu. E esse foi o meu jeito de falar sobre a maior esperança. Não importa qual seja o seu jeito. O importante é que você viva a entrega.